Bom gente, você viu então, olha só, antes de tudo eu vou retirar isso aqui, tá, recolher, remover da barra e vou colocar aqui um atalho para visualização de impressão, tá, então nós temos um atalho aqui agora para visualizar isso olha só, vou voltar então a colocar na orientação de retrato aqui e olha só o que está acontecendo a partir de uma certa página aqui, página 17, né nós estamos vendo esse dado separado, isso aqui está acontecendo porque ficou de fora e não coube na página você pode visualizar esse tipo de problema através dessa opção, visualizar de quebra de página, é uma quebra de página então olha só, tudo que ficar aqui, vamos dar um zoom aqui tudo que ficar nessa parte azul aqui, vai ficar fora da nossa impressão, né não fora, desculpa, não falei errado, na verdade vai ficar uma página separada, né olha só, job rating então o que acontece, se você quiser incluir alguma coisa na sua impressão o que você faz, você simplesmente arrasta aqui para a direita agora, se você quer incluir isso aqui na sua impressão normal, o que você faz o que tem depois dessa linha pontilhada aqui, essa linha vertical pontilhada vai ser exibido em uma página separada então para que ela também seja impressa em uma página normal, o que você faz? você clica aqui clica em cima da linha pontilhada quase esqueci a palavra agora e arrasta para a direita o que ele vai fazer então, é meio que apertar isso aqui agora e vai aparecer para a gente olha só, ficou menorzinho, né os dados ficaram menores o que você pode fazer para aumentar isso aqui um pouco na impressão é aqui, ó em configurações de margem o que você pode fazer é diminuir bastante a margem tá isso pode ser que aumente um pouco para você você pode clicar em imagem personalizada e aqui você vai escolher então a esquerda, a direita e vai aumentar o campo em que essa opção vai aparecer, tá então normal ele fica assim então olha só se eu clicar aqui de volta ó se eu deixar assim e tentar a impressão você pode ver que ele vai ficar ainda com aquela quebra né, ó que ficou aqui mas perceba bem depois de salário vai ter mais uma coluna aqui, ó ó, tá vendo que tá o salário, né que ficou dentro e se eu colocar aqui então agora você vai ver que depois de salário tem mais duas colunas então a impressão entrou para todos né, então a gente pode é fazer isso tá então gente, ó apertei o ESC aqui então para sair, tá olha só é eu posso esconder então aquilo que eu não quero da minha impressão tá se eu não quero exibir o salário dos funcionários você acha que por exemplo é uma coisa muito pessoal você pode clicar com o botão direito e escolher ocultar tá aí na impressão gente não vai aparecer o salário mais tá não vai aparecer mais beleza então você pode fazer isso lembrando que basta clicar duas vezes aqui que ele volta a aparecer tá ok muito bem gente eu acho que sobre impressão aproveitando gente aproveitando gente vamos falar mais uma coisa aqui sobre impressão que é o seguinte vamos configurar a página e eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui é nós temos algumas opções aqui como por exemplo cabeçalho e rodapé em que você pode é não desculpa gente margens como cabeçalho e rodapé que você pode imprimir alguns dados tá como você por exemplo pode personalizar o cabeçalho tá inserindo algumas informações como data hora é o caminho do arquivo esse tipo de coisa tá inserir imagem por aqui tá mas o mais legal que eu quero mostrar é que você pode colocar por exemplo é títulos de linha em cada coluna né então se você clicar em ok olha o que ele adiciona ele adiciona a linha que ele está e a coluna tá então isso você pode colocar aqui também nas margens gente que eu falei aquela hora não mostrei muito é o seguinte você pode configurar exatamente o que vai aparecer aqui por exemplo a direita você pode recuar tá então ele vai passar a ter zero aqui vai mostrar mais dados tá vamos de novo lá imagens e aqui ó de novo recuando aqui olha só então você pode fazer isso tá aí pra voltar então você coloca 1,8 que é o que sempre aparece tá 1,8 não se preocupe que ele volta ao normal mas então configurando isso gente você consegue deixar mais espaço na esquerda direita você pode centralizar a página horizontalmente ou verticalmente tá dependendo do tamanho dela então é bom você centralizar horizontalmente página, retrato, paisagem redimensionar para 35% do tamanho ou 95% do tamanho olha aí tá então tamanho do papel planilha tá ordem de página abaixo e acima então ele vai assim bolsando a página ou acima abaixo tá ele começa daqui vai pra baixo depois vai pra direita lá em cima e desce ou começando de cima em zigue-zague tá então ele vai imprimir títulos de linhas e colunas preto e branco só qualidade rascunho comentário se tiver comentário ele vai imprimir também erros de células também pode ser impresso então gente basicamente é isso o Excel gera muita dúvida sobre impressão sobre essas configurações de impressão acho que a gente cobriu bastante coisa dá pra você resolver muitos problemas que vão aparecer aí no escritório e na sua vida com o Excel tá ok então é isso até a próxima aula que é isso que é isso